Com a equipa azul e branca em vantagem por 5-2, o resultado verificado no encontro de há oito dias no pavilhão das Antas. Livramento jogou para a recuperação. Cristiano não quis apenas defender. Primeiro golo para os portuenses aos dois minutos e meio por Vitor Hugo. A quatro minutos, os Leões igualaram por Paulo Jorge e renasceram as esperanças. Mas a sorte e Franklin estiveram sempre contra os campeões nacionais. Pouco depois, Toneves, excelente exibição, e levou para 2-1. O Futebol Clube do Porto, em bom momento, chegou aos 4-1 de novo por Toneves, aqui o marcador a registrar a maior diferença. Após o intervalo com 5-3 favorável ao Futebol Clube do Porto, o Sporting ainda reduziu para 4-5 por Pedro Alves, mas realista repousa a diferença. Mantendo sempre um gol de vantagem, o Futebol Clube do Porto dilatou o marcador nos minutos finais, com Toneves a fixar o resultado em 10-7. Supertaça para o Futebol Clube do Porto, êxito que não sofre contestação.